Nesta terça-feira, o Ministério da Saúde promove uma audiência pública com especialistas para debater a vacinação de crianças maiores de 5 anos. Márcia Fernandes traz as informações pra gente. Olá, Márcia, bom dia pra você. Oi, Luciana, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, essa audiência pública é uma oportunidade para ouvir as várias vozes da sociedade sobre esse assunto tão importante, que é a vacinação contra a Covid-19 nesse público de crianças entre 5 e 11 anos. Vão participar do debate representantes do Ministério, de entidades de saúde e também especialistas. Vale lembrar que a Anvisa já autorizou a utilização da vacina da Pfizer desenvolvida especificamente para esse público infantil. Essa vacina já está sendo aplicada em vários países do mundo e, segundo a agência, teria havido uma queda considerável do número de vítimas crianças da Covid-19. O Ministério da Saúde também abriu uma consulta pública que encerrou no domingo para ouvir a sociedade sobre a aplicação ou não da vacina nas crianças. E o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele disse que mais doses da vacina devem chegar ao Brasil na semana que vem. Vamos ouvir. O Ministério da Saúde tem um contrato com a Pfizer para fornecimento de vacinas para todas as faixas etárias que são incluídas no Plano Nacional de operacionalização da vacina contra a Covid-19. E nós temos uma expectativa de, a partir do dia 10 de janeiro, da semana do dia 10 de janeiro, começar a receber essas vacinas da Pfizer. Naturalmente, precisa ser avaliado pela Anvisa e pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde para que possam ser dispensadas para os estados e os municípios. Ninguém, nenhuma criança cujos pais quiserem vaciná-las ficarão sem vacinas.